Dias telespetadores, Ita Senafat e Neto Informação, o seu município é Eleonien, Conabá. Secretário de Estado Cooperativa facilita a formação da estrutura no membro Mocatil e Raileu. Secretário de Estado Cooperativa facilita a formação da estrutura no membro Mocatil e Betuírio Plano se transforma na cooperativa. Formação orientada na desenvolvimento cooperativa, rodeada e economia família. Secretário de Estado Cooperativa, Elisario Ferreira, formação eleva conhecimento e estrutura no membro Mocatil e Betuírio Plano se transforma na cooperativa. A abertura da formação do Centro Mocatil e Raileu. O objetivo dessa formação é a estrutura da estrutura na área. A estrutura da vida é um centro de Nébema, sem a filha da cooperativa. A estrutura da vida é um centro de Nébema, sem o benefício coletivo. O segundo objetivo é que o Sire Belém mobiliza o produto Sire. Adjunto Administrador Municipal de Leu Feliz Maria Oliveira Hateten desentransforma o Centro Mocatil saiu União Crédito, precisa a contribuição estrutura do membro Sire Roto. O presidente de Mocatil, o município de Leu Hanesanmos, presidente de Juventude Unidade e Cria Desenvolvimento Área Rural Cazugdar. Marcelino Mendonça agradece que se cooptam e facilita a formação do Sire, o ensadero do Crédito União. A minha orgulha de ter uma visita de bem-estar com a excelência secretária de Estado e Coopetida, nós somos meus Sire, pelo Fó, pelo Ita, pelo Açai, durante o meu investimento no Conhecimento de Roma, Sire, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, temos a Dera Vais Coopetida, nós somos União Crédito. A matéria de formação é composto dos valores no princípio cooperativo, a contabilidade não matéria se adotar. O presidente de Mocatil, o município de Leu, confirma o Mós-Katak, total membro do Comitê-Base na Intonulo Resinen, unidade-base Hamuto Katusida Sanulo Resingida, o total membro Hamuto Crihunida-Rat. O senhor, município de Leu, Tomé Fernandes, RTT Ali. Tchau, tchau.